Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. 10, 10, a Tia Ciata é 10 e a praça é 11. Não me leve a mal, hoje é carnaval. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Na internet todo dia é dia de hoje, cara. Mas é que se você não estiver vendo esse episódio hoje, 14 de fevereiro de 2018, quarta-feira de cinzas, significa que você não faz parte da seleta comunidade do canal Buenas Ideias. Então tu vai estar vendo atrasado, cara. Mas mesmo assim, pode ver, mesmo que hoje não seja 14 de fevereiro de 2018. Bom, estamos falando sobre o carnaval justamente porque hoje o carnaval acaba de virar cinzas. E nós vamos soprar as brasas dormidas de uma história maravilhosa. A história da Tia Ciata e da Praça 11. Você já ouviu falar da Praça 11 aqui mesmo, no canal Buenas Ideias, no Não Vai Cair no Enem. Praça 11 é antiga, bem antiga. Ela surgiu mais ou menos na chegada de Dom João VI ao Rio de Janeiro, por volta de 1808. Um pouco depois, em 1810, ele já se mudou lá pra Quinta da Boa Vista e acabou surgindo ali um reduto chamado Rocio Pequeno. Todas as cidades portuguesas tinham o Rocio. O Rocio era um terreno roçado, grande, que acabava virando muitas vezes a praça central das cidades portuguesas. O Rocio Pequeno era um roçado menor, que ficava na Cidade Nova. Bom, aí o Rocio Pequeno mudou de nome, passou a se chamar Praça 11. Praça 11 por quê, mané? Porque no dia 11 de junho de 1865, o Brasil ganhou a Batalha do Riachuelo. No Riachuelo lá, afluente do Rio Paraná, na Guerra do Paraguai. Mas a história da Praça 11 ia mudar mesmo com a chegada de uma mulher maravilhosa. A Tia Ciata. Tia Ciata era baiana, nasceu em Santo Amaro da Purificação, mesmo a cidade do Caetano Veloso. Purificaram o Subaé. Mandaram os malditos embora o Subaé, o rio que passa lá, perto de Santo Amaro da Purificação, onde a Hilária Batista de Almeida nasceu. Era assim que chamava a Tia Ciata. Ela nasceu em 1854 e se mudou pro Rio de Janeiro 22 anos depois. Em 1854, mais 22, dá, dá. Em 1876. Ela chegou em 1876, no Rio de Janeiro, mas não se instalou direto na Praça 11. Se instalou na Rua General Câmara, que era conhecida então como Rua do Sabão. Caicai, balão, caicai, balão. Na Rua do Sabão. Porque tinha uma fábrica de sabão ali. Tinha também uma fábrica de óleo de peixe, que na verdade era o óleo de baleia que iluminava o Rio de Janeiro. Essa rua seria destruída com a abertura da Avenida Presidente Vargas. Porém, por volta de 1890, a Tia Ciata se mudou pra Praça 11. A Praça 11 já era então um grande reduto negro, tanto é que era chamada de Pequena África. Muitos escravos libertos, escravos de ganho, que era o nome do escravo que os donos deixavam trabalhar. E com a abolição, escravos de fato libertos se instalaram em várias casas, que muitas delas viraram curtiços na Praça 11. Porém, não a casa de Tia Ciata. Porque a Tia Ciata era uma baiana, a primeira autêntica baiana carioca. Ela tinha um tabuleiro, o tabuleiro da baiana, onde ela fazia quitutes inacreditáveis. Eram comidas santificadas, eram comidas sacralizadas. Porque ela era ilarorixá. Ela era filha de santo. Ela tinha a cabeça feita. E os seus quitutes eram todos os quitutes dedicados aos orixás. E ela os vendia num grande tabuleiro, que era o melhor, os melhores doces feitos no Rio de Janeiro por baiana eram feitos por ela. E ela os vendia no Largo da Carioca, que também passou a ser chamado Tabuleiro da Baiana. Alguns dizem, inclusive, que em homenagem a ela própria. Bom, o fato é que ela casou com um negro bem sucedido, coisa rara nessa época na sociedade brasileira. Era um cara bem de vida, que era funcionário público. E aí fizeram uma casa, que virou a casa que foi um dos locais onde o samba nasceu no Brasil. O samba tem uma origem controversa, polifórmica, surgiu em vários lugares. Mas um dos lugares onde certamente o samba floresceu foi na casa de Tia Ciata. Que era frequentada pelo Donga, pelo João da Baiana, pelo Senhor. Foi ali que foi composto aquele que é considerado o primeiro samba. Que fez 100 anos no ano passado, tá fazendo 101 anos. Agora, portanto, que é pelo telefone do Senhor. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar. E ali os grandes sambistas se reuniam com a comida sempre generosa e farta da Tia Ciata. Com o samba dos grandes mestres do Partido Alto, da Batucada. E eram festas que varavam a madrugada e tal. E por que que tinham permissão pra continuar varando a madrugada? Porque a Tia Ciata tinha sido responsável pela cura de uma ferida que não fechava nunca na perna do presidente Wenceslau Brás. É isso aí. O Wenceslau Brás tinha uma ferida quase no pé, na canela, e não fechava nunca. E a Tia Ciata souberam, né, que o presidente estava com isso. E consultaram a Tia Ciata e ela deu uma receita de ervas lá. Um inguento de ervas que curou o presidente. E a Tia Ciata passou a se dar bem na parada, né? Bom, se deu bem na parada, só que não pra sempre, né? Ela morreu em 1926 e o legado dela acabou sendo varrido do mapa, no sentido geográfico da palavra, quando a Praça 11 acabou sendo virtualmente arrasada com a abertura da Avenida Presidente Vargas. Antes disso, porém, entre 1925 e 1935, 15 mil judeus chegaram ao Rio de Janeiro, vindos basicamente da Europa Oriental, e se instalaram na Praça 11. Depois, mais ou menos na mesma época, uma série de imigrantes espanhóis e italianos, muitos deles de formação anarquista, também se instalaram na Praça 11, que era, portanto, então, um reduto bastante cosmopolita, né, com italiano, com espanhol, com judeu, né, gente cosmopolita por natureza, e com um monte de negão, um monte de sambista, e um monte de baianas cariocas, todas frutos dessa árvore frondosa que era a Tia Ciata. Pois bem, em 1940, o Getúlio Vargas, no auge do Estado Novo, resolve abrir uma avenida que, coincidentemente, levou o seu nome. Você já viu isso aqui no Não Vai Cair no Enem. E essa avenida, simplesmente, passou por cima da Praça 11. Passou por... E foi óbvio, porque o traçado original era um pouco mais à direita, e ele o moveu para a esquerda e... E hoje a Praça 11, cara, não passa de um canteiro, é um canteiro, um dos locais mais inacreditáveis da cultura carioca, da cultura brasileira, desse mix entre Rio de Janeiro e Bahia, porque a mina era baiana, né, cara, além de tudo, né, ela, alguns dizem, inclusive, que ela deu origem à ala das baianas, das escolas de samba. As escolas de samba surgiram ali, na Praça 11. E em 1933, o Pedro Ernesto, que era prefeito do Rio de Janeiro, criou as primeiras escolas de samba justamente ali. Então hoje, nessa Quarta-feira de Cinzas, nós estamos recordando essa história que está um pouco recoberta por cinzas. Porém, basta soprar nas brasas dormidas dessa cultura para que ela renasça com todo o seu fulgor incendiário. Então, está encerrado o episódio de Quarta-feira de Cinzas do Não Vai Cair no Enem. Até logo. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, ah, então você vai ter que ler.